De criança para criança, criamos juntos! Episódio de hoje, sonhando com o futuro. Tenho um ursinho novo, agora eu posso abraçar. Tenho um pet novo, agora eu posso amar. Tenho uma bola nova, agora eu posso golear. Tenho um carro novo, agora eu posso explorar. Tenho um pokémon novo, agora eu posso coercear. Tenho uma boneca nova, agora eu posso acariciar. Tenho um sofá novo, agora eu posso pular. Tenho uma bandana nova, agora eu posso me inspirar. Tenho um caderno de desenho novo, agora eu posso imaginar. Tenho uma ideia nova, agora eu posso fantasiar. Tenho um presente novo, agora eu posso sorrir. Tenho uma bicicleta nova, agora eu posso me divertir. Tenho um foguete louco, agora posso ser alfinite, amém? Tenho um lápis novo, agora posso escrever o futuro Tenho um caminho novo, agora posso viver Tenho uma cabinha linda, agora posso ser feliz Tenho um irmão novo, agora posso me alegrar Tenho um microfone novo, agora posso celebrar Tenho um chocolate novo, agora posso me deliciar Hummm Tenho uma cebola nova, agora posso chorar Tenho um patins novo, agora posso me libertar Tenho um lixo novo, agora posso viajar Tenho um amigo novo, agora posso me aventurar Hummm Tenho uma vida nova, agora posso sonhar Tenho uma esperança nova, agora posso atriquitar